Cara, e como que foi pra você entrar a primeira vez contra o Lakers? Que na época eu acho que tava o Shaquille O'Neal e o Kobe Bryant já no Lakers, não dava? Na hora que você entrou a primeira vez e viu aquele time lá de testa falou, hum, como que é agora, hein? Tô tentando ver, não era o Shaquille, não. Não? Era o Cal Malone, Gary Payton, Cal Malone, Gary Payton, Kobe, Glyn Rice, e o Cal Malone era forgado, hein, velho? Ele não só era forgado, como era sujo. É, forgado é muito sujo. É mesmo, mano. É mesmo, é mesmo. Toda vez que eu via ele ali, eu passava, eu dava aquela esquiada assim, entendeu? Já voltava pra trás. Eu não sei isso, cara. É mesmo. Ele é muito sujo. Ele arrancou um dente do Nash. Que isso, cara. E ele falou, pô, se você vier aqui, eu vou quebrar sua boca. Quebrou. É mesmo, cara? É, ele era muito sujo. Bom jogador. Nossa Senhora. Surreal. Mas muito sujo. Foi a época que ele foi pro Lakers pra tentar ser campeão. Que ele chegou na... Acho que duas vezes numa final, mas não conseguiu ser campeão. Então ele foi pro Lakers. E no Lakers eles também não conseguiram ser campeão naquele time que eles fizeram, né? Caramba. Só foram com o Sheck. A hora que o Sheck chegou, aí o pau estralou, velho. Chegou tirando um ano. Eeeeh. 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 Eeeeh.